Tô fazendo um rango aqui na roça Comer uma carninha Luanzal aí pra apanhar arroz Põendo aqui um arrozinho aqui de boa Comer aqui uma feijoadinha mais tarde Um arrozinho aqui sossegado Um arrozinho de boa Tá começando a ficar bom o negócio Já é uns onze e meia Terminar agora Minha carrinha de frango de boa aqui Só pra movimentar o negócio